Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Eu acho que vocês vão querer saber como que eu transformei essa chaleira, olha só gente, desse estado para esse estado. Essa misturinha vai mostrar para vocês como é possível a gente deixar nossas panelas parecendo novas. Então, se vocês estão curiosos, bora lá para a receita. Então, antes de mais nada, nós vamos preparar aqui como se fosse uma salmoura, ó. Então, eu tenho 250 ml de água. Eu vou colocar uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Agora a gente vai mexer essa solução e vamos deixar reservada aqui do lado, que já já a gente vai usar ela. Agora, olha, eu ralei um sabão em barra. Se vocês não tiverem ralador, não tem problema. É só picar em pedacinhos pequenininhos, tá? Que assim ele vai derreter mais rápido. Então, eu vou colocar aqui na maior panela que eu tenho. E vou colocar também mais 250 ml de água. Agora, eu já vou ligar o fogo. E eu vou deixar aqui por mais ou menos 10 minutos, enquanto ele derrete todo esse sabão. Enquanto isso, a gente vem dar uma mexidinha. É bom dar uma mexidinha assim, de tempos em tempos, pra ele não transbordar da panela, tá? E por isso que a gente usa uma panela grande também, pra evitar que transborde. Então, aqui a gente vai deixar uns 10 minutinhos até derreter. Quando derreter, eu volto aqui com vocês. Olha só, pessoal. Agora que já derreteu, a gente vai colocar o nosso ingrediente secreto. Que não é tão secreto assim. Que é a Coca-Cola. Que é aquela Coca-Cola que sempre sobra em casa. Sem gás, que ninguém mais quer. Então, a gente vai colocar ela aqui. Aos pouquinhos a gente coloca e dá uma mexidinha. Mais ou menos uns 400 ml, tá? A gente coloca, ó. Se tiver um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Vamos colocando e mexendo. Agora a gente deixa aqui até levantar a fervura de novo. Mais uns 10 minutinhos. Agora que já tá fervendo novamente, eu vou pegar aquela solução que a gente fez no início. Ó, tô dando uma mexidinha novamente aqui nela. Só pra dissolver bem. E eu vou acrescentar aos pouquinhos aqui dentro. A gente acrescenta aos pouquinhos porque ela deve engrossar essa nossa mistura aqui dentro, tá? Então, se vocês perceberem que já engrossou o suficiente, vocês param de colocar. Não precisa colocar tudo. Ó, eu ainda vou colocar mais um pouquinho. Olha só, gente. Como já tá dando uma engrossadinha. Olha só, gente. Ficou parecendo café com leite, né? Se vocês quiserem dar uma corzinha pra essa mistura, só por conta do visual mesmo, vocês podem colocar corante alimentício, tá? Mas é só por conta do visual mesmo. Não tem nenhum outro benefício, né? Assim, ou azul ou verde, vai funcionar igual. Olha só. Agora eu vou desligar aqui. E eu vou transferir essa mistura toda pra um potinho. E vou deixar ela esfriar, tá? Assim que ela esfriar, ela vai dar uma endurecida. Vai ficar parecendo uma casca, né? E aí a gente vai conseguir utilizá-la. Agora eu peguei aqui minha chaleira. Olha, que tá bem judiadinha, tá vendo? Bem opaca, cheia de manchinha. E eu vou mostrar pra vocês como fica quando a gente usa essa pasta. Olha só, ela já tá aqui na consistência certa, tá vendo? Ó. Fica bem parecendo um sabão de novo, né? Olha, tá vendo? Uma pasta mesmo. Então aqui eu vou dar uma molhadinha na água e vou passar aqui na pasta. Ó. Olha só, gente. Agora eu vou esfregar bem, ó. Por tudo. Vocês vão ver como ela vai ficar bem polida, bem brilhante. Acabou o sofrimento agora. Da gente ficar aí ariando panela, né? Agora que eu já esfreguei bastante, vou jogar água e mostro pra vocês como tá ficando. Olha só, gente. Gente, olha só. Que brilho. Parece nova, né? Realmente. Olha só. Vocês devem até tá vendo o reflexo do meu marido aí no fundo, né? Olha só a diferença, ó. Esse lado é o lado que eu não... Que eu não passei a nossa misturinha, ó. Tá vendo? Com as manchas. Todo meio embaçado, né? Parece, olha. E aqui... O nosso resultado. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha e comenta aqui embaixo pra mim que eu posso trazer outras dicas de como eu faço aqui na minha cozinha. Pra limpar, pra deixar tudo bem bonitinho, parecendo o novo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.